E aí gente, como vocês estão? Hoje o Top TV está um pouquinho diferente, sem a participação da Bruna. É isso aí, nós estamos aqui na Bones Hot Dog na inauguração, que está super legal, né Bruna? Gente, um novo conceito em Catanduva, uma experiência única. Tem os brinquedos para as crianças, tecnologia, ambiente super instagramável para tirar várias fotinhos, super aconchegante também para os adultos, né Bruna? Isso daí, é super legal porque as crianças podem ficar brincando enquanto a gente come. E lembrando que o Hot Dog também é uma delícia, as batatinhas é tudo assim. Perfeito! Vamos mostrar tudinho para vocês. Tchau, tchau! E é isso aí pessoal, essa foi a inauguração do Bones Catanduva e nós ficamos por aqui, né Bruna? É isso mesmo Bruna, e não se esqueçam de ativar as notificações no nosso canal do YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece em Catanduva e região e também seguir a Top no Insta e Top, a revista número um das pessoas de sucesso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!